Vocês não precisam começar do Mi, por mais que seja um acorde de Mi, você não precisa começar do Mi. O Mi já é harmonia, já está sendo tocado o Mi. Eu não preciso começar a fazer a minha escala, o meu improviso, a minha ideia dele. Isso que eu vejo que vocês perdem muito tempo, vocês ficam batendo a cabeça com isso. Inclusive, acho que até ontem o cara me chamou, falou Douglas, para eu improvisar eu posso começar com o maior, voltar com o menor? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Eu falei para ele, cara, você pode testar um monte de coisa. Existe um monte de possibilidades. Tudo vai daquilo que você quer aplicar para a música, tudo que você quer passar para a música, certo? Vamos agora pegar as lines que eu vou passar para vocês aqui, que é algumas ideias prontas de como vocês podem fazer. E a primeira ideia dessa line, ela é bem simples. Ela vai ser tocada da seguinte forma. Ela vai ser assim, ó. Pega essa figura rítmica que eu vou solfejar para vocês assim. Vai ser assim, ó. Tá, 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 tá. De novo, ó. Tá, 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 tá. Pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui a importância de vocês saberem como chegar no resultado final. Eu sempre ensino isso para vocês, que eu sempre, cara, eu sempre acho que quanto mais vocês souberem como chegar no resultado final e não só pegar o final, né? Quando eu digo pegar o final, é se eu passar uma frase pronta, um monte de frase pronta para vocês aqui, vocês já vão sair tocando aquilo que eu estou fazendo aqui. Muitas das vezes vocês nem vão conseguir fazer. E muitas das vezes vocês não vão nem conseguir aplicar nas músicas quando vocês estiverem tocando. Por isso que eu gosto de mostrar o como, o porquê isso é importante para que você chegue no resultado final, que é você fazer as suas próprias frases. Porque funciona muito melhor na hora da improvisação, porque cada pessoa sente a música de uma forma. Música é livre, música é arte. Então, cada pessoa expressa a arte de uma forma. Então, por isso que eu gosto de mostrar o processo para que vocês cheguem lá, sacou? Então, é essa a ideia. Vou passar a primeira line para vocês aqui, que é para vocês terem um ponto de partida. Então, ela vai seguir essa rítmica que eu passei para vocês, né? Tá, 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 tá. Ela vai ser aqui, ó, a gente vai pegar aqui, vai começar aqui no Fá sustenido, ó, Fá sustenido na casa 9 na corda Lá, tá, ó, Fá sustenido depois em cima, ó, Ré, Si, ó, Fá sustenido, ó, Ré, Si, certo? Fá sustenido na casa 9 na corda Lá, o Ré na casa 10 na corda Mi, o Si na casa 7 na corda Mi também, tá? Então, vai ficar assim, ó. Ó, a gente vai chegar lá. Tá dentro de um acorde de Sol maior isso daqui, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Ó, bem simples. Então, eu vou passar as casas para vocês, ó. Fá sustenido, Ré, Si. Depois, ó, o Mi na casa 7 na corda Lá. Depois, o Dó na casa 8 na corda Mi. Depois, o Lá na casa 5 na corda Mi. Depois, o Ré na casa 5 na corda Lá. Depois, o Si na casa 7 na corda Mi. Depois, o Sol na casa 3 na corda Mi. Depois, o Dó na casa 3 na corda Lá. Depois, o Lá, ó, na casa 5 na corda Mi. Fá sustenido na casa 2 na corda Mi. Depois, o Sol na casa 3 na corda Mi também, tá? Então, essa é a primeira ideia de Line que a gente tem aqui, ó. Ó, para a gente fazer. Pode fazer aqui embaixo, ó. Ó. Também dá para fazer aqui embaixo, tá vendo cá, ó? Ó. Ó. E cai aqui no Sol. Ó. Ó. Ó, a primeira ideia de Line aqui. E o que a gente faz? A gente aplica lá dentro da música. Vocês pegaram aqui? Todo mundo pegou? Todo mundo pegou aqui a ideia? Vou colocar dentro da música aqui para vocês verem, ó. Deixa eu voltar desde o começo. Aguda. Aguda. Ó. Ó. Tchau. Ó. É. Certo? Bem simples aqui. Alguma dúvida até aqui, povo? Me fala aí. Alguma dúvida até aqui?